Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Estelos, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo, solicitando para que eu falasse sobre alguma técnica de mixagem que seja eficiente na entrega final da master para o cliente. Isso acontece muito, você faz a mix e chega lá, cara, mas eu não gostei disso, eu não gostei, volta e você refaz, volta e refaz, volta e refaz. Então, o que nós veremos hoje aqui é uma técnica para fazer a construção de uma mixagem que o cliente fique totalmente satisfeito. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você acha que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família e não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feiras, acionando esse sininho logo abaixo. Uma das coisas que nos nossos encontros que nós temos aqui, eu tenho sempre repetido, é que a pré-produção é crucial para o sucesso da mixagem final. Mas o problema é que essa parte tem mais a ver com o cliente, porque a nossa parte é apenas gravar e editar a ideia do projeto, que na maioria das vezes vem sem uma pré-produção. As pessoas criam lá a ideia da música, vai botando violão, o outro vem, vai jogando alguma coisa e não tem aquela pré-produção que a pré-produção ajuda realmente a criar, não só a canção, como também agrega os instrumentos, aquilo que o tema está querendo transmitir. Mas vamos deixar essa parte de lado, já que ela não é da nossa responsabilidade. E vamos para a parte que nos interessa, que é a mixagem do projeto. O que, aliás, se torna a pior parte, porque é passado para nós a responsabilidade de fazer uma pré-produção dentro de uma mixagem sem pré-produção. Isso que a coisa se torna ruim para nós. A parte de edição, de dar sonoridade às coisas, isso aí nós já sabemos fazer. O problema é entender que essa edição alcance a ideia do cliente. Assim, a nossa primeira missão não será começar pelas edições dentro da DAO, e sim fora dela. A nossa mixagem começará a ter uma mixagem pré-criativa, pois é a mixagem criativa que leva o projeto para aquilo que o projeto pretende entregar ao ouvinte. Assim, a nossa primeira técnica será conversar com quem é responsável ou responsáveis pelo projeto. Nós vamos lá, vamos reproduzir o áudio, ele ainda sem edição, e nós vamos ir perguntando o que é relevante a cada passagem da música, ou seja, estrofe, intro, refrão, etc. Para que nós possamos entender o que o cliente julga ser importante. Lógico que, nesse momento, você poderá sugerir que o projeto é do cliente. Você diz, olha, eu acho que isso aqui ficaria melhor, o que você acha? Esse é o momento desse acerto. Procure entender, por exemplo, se o projeto tem quatro peças de guitarra. Pergunte, qual é o artista que você quer aqui que sobressaia nesse ponto? Qual que você quer que sirva de apoio? Qual que seja mais à frente? Esse passo vai evitar muito aborrecimento futuro. Por quê? De ficar voltando em edições, depois descobrir que a peça que você julgou que era importante para o cliente não é, e você fica naquela reedição, reedição e reedição. Muitas vezes nós pedimos uma referência, dá um disco de referência. Mas o cliente, normalmente, toda referência que ele dá, não tem nada a ver com aquilo que realmente está no projeto dele. Por quê? Primeiro que tinha que ser peças iguais, para você poder ter uma referência e saber o que quer. No pagode mesmo, até se consegue isso assim, na parte ritma. Porque o pagode tem uns instrumentos que sobressais risicamente. Então, o pop tem uns instrumentos que estão sempre ali na frente. Mas, logicamente, que tem aquilo que o cliente queira. Mais à frente, eu vou tentar mostrar isso na prática, para que você possa entender vendo o que eu quero expor aqui. Então, jamais esqueça que a mixagem, antes de ser para o ouvinte, tem que ser para o cliente. E caso você note que algo não está dentro do contexto, como eu disse antes, procure explicar isso a ele, não se impondo que o serviço é dele. Pois, afinal de contas, a sua responsabilidade é fazer que a sonoridade final soe bem. Embora, para uma perfeita mixagem, é necessário que a sonoridade esteja perfeita, mas que as peças se encaixem ao contexto da música. Isso é que faz com que a coisa seja linda, tanto a parte de mixagem. Ela fica dentro de tudo, tudo combina, as edições, a parte da edição criativa, corretiva, tudo está fluindo. Quando uma parte dessa engasga, fica ruim. Você, logicamente, vai fazer uma sonoridade boa, mas ela não tem uma mixagem criativa boa. Mas a mixagem criativa, como eu estou batendo aqui na tecla, depende muito do cliente. Agora que você já tem a ideia criada pelo cliente, a sua maior preocupação será de construir a ideia. E isso começa por onde? Pela bateria e contrabaixo. Por quê? Essas duas peças levam à responsabilidade rítmica de todo o projeto. Não importa qual, pop, pagode, qualquer coisa. No pagode ainda temos a parte de percussão que, na verdade, acaba sobressaindo até a própria bateria. Mas no caso da música comum, tirando o pagode, a bateria e o contrabaixo é o verdadeiro responsável por essa parte rítmica. Então, você procura ver o bumbo e o contrabaixo. Esses dois têm que estar sem estar mascarando um ao outro. Eu não tenho aqui um projeto para demonstrar isso, porque os projetos que eu tenho aqui são de cliente. Então, eu vou demonstrar um que eu criei aqui para que, usando a bateria mesmo, o Easy Drume. No caso do Easy Drume, você vai transferir todas as peças para lá, que eu não fiz ainda, eu fiz isso aqui rapidamente. E lá você vai fazer toda aquela edição para que o contrabaixo e o bumbo trabalhem em harmonia sem um atropelar o outro. Você vai botar os dois, ó, vem, ó. Entendeu? E depois, logicamente, você vai colocar as outras peças. De novo, a sua maior atenção nesse primeiro passo da mixagem é voltada para o entrosamento do bumbo e o contrabaixo, porque quando eles se atropelam, destrói toda a parte rítmica. Então, resolva essa harmonia do baixo e do bumbo. Depois, vai incluindo as peças da bateria e, com certeza, tudo vai ficar perfeito. Porque aí você vai vendo. No caso aqui, eu poderia aumentar, diminuir, ó. Entendeu? Agora que resolvemos já o problema de baixo e bateria, é hora de se preocupar com o excesso, ou seja, peça que está prejudicando o propósito central do tema da música dentro daquilo que o cliente quer. Essa preocupação, ela se dá em razão que a maioria dos clientes coloca peça de imagem que só serve para ofuscar o que realmente o cliente está querendo como resultado. Então, você vai olhar lá na sua mixe, retirando o vocal, na hora, o instrumento solo, todo o andamento das peças. Então, você vem aqui, ó, e vai ouvir. Beleza? Eu poderia falar assim, poxa, mas o camarada aqui, ele quer essa guitarra aqui, mais à frente, nesse início. Então, você vai fazer automação nesse início aqui, com essa guitarra mais, ó. Entendeu? E assim você vai fazer uma automação, diminuindo as partes que você vê que está ofuscando, por exemplo, aqui tem um sininho. Então, uma vez a guitarra está tirando aqui a parte do sino aqui, né? Como é o caso aqui, ó. Vê que o piano aqui está ofuscando. Se nesse ponto eu abaixasse o piano, só naquele ponto, vê que ficaria melhor, ó. Entendeu? Aqui o piano baixaria, o sino sair e ficaria legal. Então, essa é a preocupação agora de fazer uma limpeza. Uma limpeza não retirando. A ver se tiver excesso, você realmente vai até tirar certo instrumento, cortar parte deles. Então, esse primeiro impacto que nós temos na mixagem é com relação às peças dentro da própria construção. Nós não estamos preocupados com o vocal. Então, agora que nós já resolvemos esse problema de construção, as peças que o cliente quer que sobressaia, está saindo dentro daquilo que, do contexto que ele queira, é hora de se preocupar com quem? O vocal. E o vocal, como nós sabemos, é responsável por levar toda a mensagem da música. E, mais uma vez, devemos voltar à técnica passada e verificar quais peças estão interferindo no vocal, ou seja, competindo com ele. Devemos se preocupar com essa parte. Nós vamos ouvir toda a música, vendo se tem algum instrumento que está competindo com a voz, que geralmente o solinho ou qualquer coisa, ela entra onde? Nas partes de silêncio da música, né? Eu aqui fiz essa música aqui, para fazer esse módulo, e eu mesmo cantei, eu não sou cantor. Vou botar aqui, então eu ouviria, né? Vou botar aqui uma parte, vendo o que nesse trechinho aqui está interferindo na voz, ó. Nesse pequeno trecho aqui, eu ia ver o que está competindo. No caso aqui, o piano, ao invés de estar fazendo solos em cima da frase, eu ia fazer o que? Atenuar esse solo e deixar ele somente nas partes secas, né? Que não tem de silêncio da voz. Agora que já encaixamos o instrumento, encaixamos a voz, vem a parte que nos cabe a dar uma sonoridade melhor, né? Dar o melhor da sonoridade de cada peça, dentro do contexto daquilo que está já definido. Então, nós vamos fazer de novo, repetindo, que essas peças possam ter uma melhor sonoridade. Então, veja as peças-chave, por exemplo, aqui, como eu falei aqui, no caso aqui, nós temos instrumento básico, que não tem tanta necessidade de tanta sonoridade, de tanto aumento, mas temos aqui peças-chave, como esse aboé, que ele faz um soli na parte seca, de silêncio do vocal. Então, nós vamos fazer o quê? Melhorar esses instrumentos principais, que estão mais à frente, não se preocupando muito com o instrumento que estão mais atrás, que esses nós temos mais é que cortar, né? Dos que estão mais para trás e eleva os que estão mais para frente. A coisa funciona assim. Então, senhores, o que eu devo ressaltar aqui agora, para finalizar, é que o módulo de hoje é voltado especialmente para uma mixagem eficiente na visão do cliente. Porque os passos da mixagem, né? Tem várias etapas que eu não mencionei aqui, como panorama, distribuição, também que isso ajuda muito esse palco sonoro para que o instrumento sobressaia, melhor. Tudo isso são técnicas que você vai utilizar. A preocupação aqui, no caso, não é falar de todas as partes da mixagem corretiva, que isso já tem 500 módulos falando disso aqui. Então, o básico da coisa já foi dita, que é essa parte de mixar para o cliente. Então, creio que o básico da pergunta que os inscritos fizeram já foi esclarecida. Resta agora solicitar a você, se esse estudo lhe foi útil, deixe aí, por favor, o seu like. Espero que você tenha absorvido tudo o que eu disse aqui. Se tiver dúvida nessa questão, bote aí no comentário. Eu vou lhe esperar aqui para o próximo módulo, Querendo Deus. Um forte abraço a todos.